Música 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 Olá você que está ligado no site da Tribuna de Minas Você gosta de músicas, você gosta de uma conversa fiada, daquelas boas Então cola comigo que hoje no Papo de Maquinaria Eu estou aqui recebendo a Laura Januzzi Obrigada por ter vindo conversar com a gente, Laura Eu que agradeço E a gente vai bater um papo sobre música autoral Sobre a vida, sobre os foras, sobre os caminhos da vida Laura, eu estava revirando a sua vida Porque eu sou dessas E estava lendo que, assim, a sua... Apesar de ser muito nova, né? Mas a sua carreira musical é um pouco recente, né? Tipo, você tem quanto tempo já de carreira? É bem recente Eu comecei mesmo em 2012, né? São cinco anos agora Mas você também está... Foi uma carreira muito... Badalada não é o termo certo Mas, assim, muita coisa aconteceu de 2012 pra cá, né? Você participou de muitos festivais Exatamente Aconteceu bastante coisa, assim Desde o início Eu comecei já gravando E já participando de alguns festivais Então antes de tocar, às vezes, de ter uma banda mesmo Eu já... Eu já apareci, assim Mesmo sem ter um projeto pronto, assim Sim Isso é um pouco louco, né? Total Você saiu de não ter uma carreira Pra ter uma carreira e tá tocando, tá gravando Eu não tive aquele começo Normal, né? De você começar tocando em bar Ou começando voz e violão e tal Eu já comecei no estúdio Gravando as minhas músicas E... Mandando essas músicas pra alguns festivais Isso foi o princípio de tudo Foi uma carreira que foi... Autoralíssima, assim, desde o início, né? Tipo, a sua onda sempre foi autoral Sim, desde o início eu sempre gostei de tocar as minhas músicas E sempre batalho pelo autoral Uhum E é uma luta mesmo, né? Total Total Cada dia, cada show É uma luta, assim Você acha que em Juiz de Fora tá... Tem várias iniciativas, né? Tem o encontro de compositores Eu vejo os músicos até bastante mobilizados Pra formação de público Pro fortalecimento da cena Você acha que isso tem dado resultado? É demais, assim Eu, por exemplo, sou uma cria do encontro de compositores Foi o primeiro lugar que eu me apresentei Fiz as minhas músicas E não tinha onde me apresentar Não sabia onde ir Descobri o encontro de compositores O Doca, meu amigo, me levou lá Foi o primeiro lugar que eu toquei no microfone, assim Fiquei toda tímida Então eu vejo... Hoje em dia eu faço a produção do encontro Junto com a Juliana Stanzani E a gente vê muita gente nova aparecendo lá também, sabe? Que fácil Gente que nunca tocou na vida Que quer começar Que não sabe como Gente que tem umas músicas Mas que realmente não sabe como que faz, assim Pra começar Então eu acho que o encontro Além de fazer essa manutenção dos músicos daqui Que é um lugar pra galera se encontrar E trocar figurinha Também é uma porta pra você começar Pra você entender como que é esse lance da composição Ver outros artistas que já estão aí há mais tempo Não começar desamparado, né? Exatamente Tem aquela cena, aquele espaço pra te acolher É, eu acho o encontro de compositores um evento importantíssimo, assim Pra cena de Jujifu Sem dúvida, sem dúvida Você lembra a primeira coisa que você tocou no encontro? Eu toquei lá A Liga e Descompasso São duas músicas Eram as duas músicas que eu tinha, assim, na época Literalmente o que tá tendo, né? É, o que tá tendo aqui Foi muito da... Porque eu toquei, assim, o microfone tava totalmente desajustado E eu comecei a tocar totalmente assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus, e agora como faz pra levantar? E eu tive que tocar, assim, igual o João Gilberto A música inteira, assim Meu Deus, que loucura Vamos reviver isso? Dá pra você tocar um trechinho pra gente? Vamos, vamos tocar Não precisa ser João Gilberto Tá Beleza Férias Feriado Juntar galera Correr pro abraçom De noite Porta da igreja Tem gente Que não entende Me xinga Faz cara feia Implica Barulho alto Vai acordar todo mundo Mas a nossa festa não pode parar Que delícia, que delícia A música é muito ilustrativa, né? É uma historinha mesmo Sim A música é muito ilustrativa A música é muito ilustrativa A música é muito ilustrativa